Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Brothers na 5ª dimensão. Meu nome é Saeto e hoje eu vou falar um pouco sobre o padrão de existência crístico. O saber do Cristo é o próprio saber do Espírito Divino que desce aos recônditos da existência da entidade autoluminescente que se apropria de todo o conhecimento que lhe é otorgado para doá-lo a seus irmãos. Contemplando esta suprema verdade, prescinto que há de vir um dia em que todos os que alcançarem tal patamar de cristicidade haverão de galgar com esplendor os limites da consciência humana, munidos de total liberdade do Espírito. Haja por bem dizer que, assim como outrora havia os que desdenhavam da figura que marcou as paisagens por onde Jesus andou, no futuro próximo também haverá descrença no poder do amor e da bondade do Deus Pai e Mãe, que a seus filhos se anuncia por meio da presença do ser crístico pessoal. De fato, ainda há poucos seres informados sobre as condições de existência que a nova era de aquário provê à humanidade. Ainda há muito a se fazer em termos de propagar a suprema erudição que traz à Terra o propósito divino de purificação da raça humana que habita o planeta. Quão poucos são os que atingiram a potencialidade de compreender ao menos uma parte do conteúdo da atual dispensação a qual libera uma profusão de elementos com que se reconstruir a mente e a ação das pessoas e das coletividades. Como efeito da pouco estabelecida conscientização referente aos assuntos espirituais, a sociedade que hoje habita a Terra comete inúmeros deslizes que dificultam ainda mais a adesão a critérios mais nobres de purificação da existência. Falemos um pouco sobre o que é o ser crístico no âmbito da vida particular de cada um. Ele não se resume a apenas uma entidade divinamente criada, de maneira única e inigualável, que vem das alturas para ensinar as pessoas a viver uma vida melhor. Nem tampouco é a figura do Cristo, o mero Redentor que após as suas passagens pelas paragens terrenas, deve ser transformado em supremo herói, cuja adorada figura jamais poderá ser igualada por qualquer ser humano tido como comum. Ele é sim um herói, que desce das alturas e que após a sua passagem merece ser adorado com sinceridade, e cujas lições têm o poder de iluminar a todos que de coração e mentes abertas assumam perseguir as transformações de sua vida que ele ensinou. Mas de modo algum a sua presença entre as pessoas terrenas sugere que se trate de um ente criado da maneira especial e única, e portanto inigualável e insubstituível desde o ponto de vista da difusão de lições de vida e da concretização de vigorosas mudanças na realidade dos que a ele tiverem algum tipo de acesso. O ser crístico é um padrão de existência ao qual se deve venerar e, acima de tudo, aspirar à sua conquista pessoal. Explico melhor. Cada aspecto da pessoa humana é cocriada a partir de suas próprias iniciativas na sua relação com Deus e suas leis, muito além da personalidade que se encontra atarefada no dia a dia dos grandes centros urbanos ou da zona rural terrenos. Existem outras esferas de experiências as quais corpos mais sutis do que o físico têm plena liberdade de adesão. A cristicidade está encravada no limiar da consciência divina, onde é possível ao homem chegar. Não há nada de sobrenatural no que está se afirmando aqui, mas apenas uma condição que ainda tem sido explorada por poucos e por esse motivo continua sendo desconhecida da maioria. Façamos uma parada para refletir na verdade dessas afirmações enquanto advindas do continuum de mentes que contém o pensamento supremo. Afirmo que existe uma conexão inesgotável a um pensamento infinito que é a ação da mente de Deus e a qual o ser que o adquiriu à consciência crística está profundamente associado. A única limitação ao acesso a esse raciocínio maior consiste na limitação autoimposta pelo ser humano individual. Considere-se que a assistência de homens que já desenvolveram uma eterna relação com a mente divina possa ser uma aliada daquela pessoa humana que sinta o intenso desejo de se superar e aos limites que a cultura dos seus tempos lhe impôs. Não há o que lhe impeça a também desenvolver uma certeza convicta de que quererá escalar as alturas da grande consciência até o patamar do pensamento crístico. Pense comigo, se cada um e todo ser humano tem a mesma configuração composta por sete corpos, quatro dos quais são chamados corpos inferiores e os outros três são considerados superiores, então não existe nenhum tipo de poder que possa estar apenas destinado a um único elemento ou a poucos seres que já tiveram na Terra. A experiência me mostrou que o requisito mais importante para a superação das limitações dos corpos inferiores é a vontade individual e a sua fé no processo que poderá conduzi-lo à ascensão. Podemos categorizar alguns momentos deste processo de libertação da alma humana à sua verdadeira condição de existência. É possível inclusive comentarmos com certo detalhamento o que se deve esperar de um processo que, como este, que agora se revela, o conduzirá à suprema sabedoria e ao conhecimento da perpétua alquimia sagrada. No entanto, o sucesso na empreitada dependerá basicamente da persistência e da inteligência, para não falar de humildade e sinceridade, dentre outras habilidades que um ser que busca pela luz de Deus. Vou tentar apresentar-lhe maiores elucidações sobre os mecanismos que conduzem um homem ou uma mulher ao conhecimento da sua verdadeira identidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que você deixe um like e se inscreva aqui no nosso canal para ajudar o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Ative as notificações, assim você não perde os nossos próximos vídeos. E nos próximos vídeos nós vamos abordar esse maravilhoso livro que eu trago a vocês. Espero que vocês gostem dessa série. Em breve também faremos uma série sobre o livro de Urântia. Já recebi em minha casa. É um livro magnífico. E nós vamos falar bastante sobre ele aqui no canal. Então, se você quer saber um pouco mais, se inscreve e ative as notificações. Aí você vai ficar sempre inteirado dos nossos novos vídeos. Gratidão por assistir até aqui. E mais uma vez, fico muito feliz em saber que vocês existem.